Gurizada, o negócio é o seguinte, ainda que seja uma quarta-feira do Inter encarando o São Paulo e do Grêmio encarando o Atlético Mineiro, o Grenal já começou. E ele começa fora de campo, em cima de uma manifestação do técnico do Internacional, Abel Braga, quando este elogia a base, os jovens valores do Internacional, e dois colegas meus de Os Donos da Bola, o César Cidade Dias e o Alex Bagé, interpretaram isso como uma indireta aos jovens do Grêmio. Neste vídeo a gente fala sobre isso, eu rodo a vinheta e te convido para que você se inscreva no meu canal. Que legal que você já está inscrito, se não faz a inscrição agora, vai ali no sininho para ativar as notificações, deixe o seu like e me acompanhe também no meu Instagram, Meneghete Jornalista, vou deixar para você aqui o endereço. A polêmica do Grenal já começou fora de campo, o Abel Braga deu uma declaração após o último jogo do Internacional, elogiando os jovens valores colorados, que eu vou reproduzir agora para você. A certeza deve ter um trabalho na base, porque o mais importante desses jogadores que vêm de baixo, é que eles têm um sentimento diferente com o clube, custarem mais tempo. Eles não são jogadores, chegam ali há dois anos, vão jogar ou não vão, vão jogar na base ou vão embora, não. Vão ser trabalhados, mas acima de tudo, deve haver uma explicação bem nítida, deve haver uma explicação básica, clara e fundamental. Desse cara, mesmo garoto, já sabia onde ele anda. Ele está no Gigante, cara. Ele está no Inter, ele está aqui jogando no Belo Rio. Então, acho que por isso, por esse trabalho, que não tem, sinceramente, cara, é difícil encontrar. O que a gente encontra mais é cara marrento, né? Porra, quando é cara velho que te dá a resposta, pior que não é um menino, que está de fralda descartável e já está marrento. Então, nós não temos isso. Isso é muito bom. A partir desta manifestação do Abel, dois colegas de debate diário nos Donos da Bola, de segunda a sexta, na Band TV, do meio de 30 até 11h30, fizeram vídeos nos seus consagrados canais lá do YouTube, o César e o Alex Bagé, interpretando isso como uma letra, como uma indireta, como uma crítica aos jovens do Grêmio. Que eu não consigo entender, não é da índole, não é da história, não é do perfil do Abel, que ganhou Libertadores, ganhou Campeonato Mundial e nunca, uma única vez, citou o Grêmio. Nos maiores títulos da história do Abel comandando o Internacional, ele nunca fez alguma referência, alguma crítica, alguma indireta ao Grêmio. Por que faria agora? Vejam vocês o que disse, por exemplo, o Alex Bagé, no seu canal do YouTube, sobre esta manifestação do Abel. Só pode ter sido isso, né? Porque aqui não tem menino marrento. Onde que tem menino marrento, então? Sinceramente, ficou meio sem pé, sem cabeça, o Abel. Agora, tem um detalhe, né, Abel? Com toda a tua experiência, segura a onda agora. Porque se no Grenal, um dos marrentos, acabar fazendo gol uma grande partida, aí está pronta a sopa com os ingredientes que você mesmo forneceu. Não, Bagé. O Abel não fez essa frase que você faz referência. Aqui, dando ênfase para o aqui, aqui não tem menino marrento. Não foi isso que disse o Abel. O Abel disse, e eu reproduzi agora, nós não temos isso. E isso é muito bom. Não há nenhuma indireta jogadores do Grêmio. Ora, se o Abel tivesse dito assim, ora, tem jovens jogadores aí que tem, são, especulam, que tem sondagens de 15, de 20 milhões de euros e que, na verdade, são meninos marrentos, eu até compreenderia e aceitaria que talvez fosse uma indireta. Mas não, ele não disse isso e ele não usou a expressão aqui. E o Bagé pergunta, ah, o que ele quis, onde é que tem menino marrento, então? Pergunta para o Abel. Mas não faz uma ilação equivocada e injusta, pelo menos no meu entendimento. Eu respeito a manifestação do Bagé, respeito a manifestação do César. A gente está sempre debatendo isso, esse tipo de assunto, de dupla granal nos donos da bola. Mas eu acho que, desta vez, ambos leram errado. O Bagé chegou a falar, ah, se algum dos meninos fizer gol, Abel, aí segura essa onda. Bom, mas o Abel não deu indireta para eles, ele não tem que segurar onda nenhuma. O que ele tem que tentar fazer, como técnico do Inter, é segurar o time do Grêmio como um todo. Os veteranos, os maduros e os jovens, sejam eles marrentos ou não. O César Cidade Dias, também no canal do YouTube, aliás, foi o primeiro que levantou esta bandeira, também fez uma interpretação, no meu entendimento, equivocada. Vejam aí o que disse o César. Eu quero que os meninos do Grêmio escutem isso. Porque existe uma situação no futebol. Quando tu resolve no campo, o fora do campo vira nada. Quando tu não resolve dentro do campo, o fora do campo vira um monstro. E se a gente hoje, e aí eu falo de gremista para gremista, se os gremistas hoje criticam alguns dos meninos do Grêmio, sobretudo o GPR, é porque ele não está mostrando dentro do campo. E está aqui uma oportunidade, senhor Jean-Pierre, senhor PP, senhor Matheus Henrique, senhor Darlan, está aqui uma oportunidade de dizer, aqui a gente resolve dentro do campo. Aqui a gente resolve dentro do campo. Não tem essa historinha de marrento, porque resolve. Quem resolve pode tuitar a hora que quiser. Então, e acho que o PP, por exemplo, merecia mais respeito do Abel. Apesar de ele não ter citado nome nenhum, mas a gente sabe que a provocação é essa. Desrespeitoso com o PP, o César viajou, né? Não tem nenhuma ilação, nenhuma referência, nenhuma indireta do Abel para o PP. O próprio César, ah, mas ele não disse nenhum nome. Ele não falou nada que se possa imaginar que tenha sido uma indireta aos jogadores do Grêmio. E o César falou várias vezes assim, eu só quero que eles escutem, e depois ele repetiu no vídeo, eu quero que eles escutem isso muitas vezes, muitas vezes. Ora, uma evidente tentativa de imobilizar os jovens, de ver se os jovens do Grêmio entram mordidos no Grenal, entram pilhados no Grenal. Mas eu quero dizer tanto para o César quanto para o Bagé, e para o ex-presidente gremista, o Cacalo, Luiz Carlos Silveira Martins, que veio a reboque, né? Veio a reboque do César e do Bagé e fez um texto também num blog em Porto Alegre, num site. Eu quero dizer também para eles que o Grêmio não precisa disso. O Grêmio pode ganhar o Grenal sem ter essa mobilização, sem ser turbinado pelo César, pelo Bagé e pelo ex-presidente Cacalo, que estão tentando mobilizar os jovens do Grêmio, mexer com o bril, né? Ora, o próprio César acha o Jean-Pierre marrento ou não acha? Um pouquinho do nosso debate dos donos da bola dessa quarta-feira. A discussão que está aberta é que os meninos do Grêmio são sim marrentos. Tu acha que eles são marrentos? Eu tenho uma leitura de que o Jean-Pierre precisa jogar mais e precisa jogar menos. Tu acha que o Jean-Pierre é marrento? Eu acho que é em algum momento. Então, esse trecho aí que eu tirei dos donos da bola, no meu entendimento, encerra o assunto. O César acha os meninos do Grêmio, em especial o Jean-Pierre marrento. Não é o Abel que disse isso. Então, por que ficar mordido? Por que, então, pegar a frase do Abel para tentar mobilizar os jovens do Grêmio? Será que eles não confiam na capacidade do Renato e dos jogadores do Grêmio para ganhar o Granal? Pois eu acho que o Grêmio tem condições, como o Renato já demonstrou, de ganhar o Granal sem ter essa equivocada interpretação que se faz do Abel. Gente, eu repito, não é da história do Abel. O Abel não tem esse costume de dar indireta ao seu adversário. O Abel sempre foi muito respeitoso ao rival Grêmio. Se fosse o D'Alessandro que tivesse dito isso, eu poderia entender. O D'Alessandro gostava de dar essas ferroadas no Grêmio, assim como o Renato gosta de dar ferroadas no Internacional. Não é da estirpe, não é da índole, não é do perfil, não é da característica que o Abel nunca fez isso. Convenhamos. Faria agora, que está muito mais calejado, com muito mais cabelos brancos, que sofreu tombos na vida grandes, como a perda de um filho. Não é do feitio do Abel fazer isso. E o que ele quis dizer é enaltecer que os jovens do Internacional não são marrentos. E eu entendi que ele já pegou muitos jogadores na sua trajetória como técnico, como alguém que tem uma vasta experiência, que nem saíam das fraldas e já estavam ficando marrentos. Esse é o entendimento correto. Agora, eu também tenho que entender, né, quando os jornalistas ou um ex-presidente, eles mesmos consideram que o Grêmio tem jogadores marrentos, se alguém de fora tivesse dito isso, aí eles ficariam um pouco incomodados, né. Mas este não é o caso. Está absolutamente óbvio que o Abel Braga, técnico do Inter, não deu nenhuma indireta e não fez nenhuma crítica aos jovens do Grêmio. O César chegou a colocar como manchete do seu canal do YouTube. Abel provoca meninos do Grêmio. Da onde, gente? Ó, baixa a bola. Adversário do Inter, hoje o São Paulo. O Inter está disputando o título do Campeonato Brasileiro, em primeira instância, com o São Paulo e o Atlético Mineiro. Mais atrás, chegando, Grêmio, Palmeiras, Flamengo, é por aí. O Granal, se decide mesmo, é dentro de campo. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, gostando dos meus vídeos, deixem aí o like. Feitoria agorizada. Vai, um abraço.